Aconteceu uma situação muito desagradável aqui, agora eu preciso contar pra vocês. Ai, meu Deus, meu, que alívio. Fui tomar banho, a gente tá aqui hoje na casa da minha mãe, e eu fui tomar banho. E o chuveiro daqui tá queimado, não tá esquentando, e o do outro quarto ali tá bom o chuveiro, sabe? E eu tá, aí eu fui, usei o banheiro, passei aquele velho fax, chuveiro não esquentando, aqui eu larguei o chuveiro ligado, pus a mão, não tava esquentando, fui lá pro outro quarto tomar um banho rápido, e no meio do banho eu lembrei que eu não tinha dado descarga, e a Virgínia deitada ali, e o medo dela ver, se ela ver, ela lascou. Graças a Deus cheguei a tempo, dei quatro descargas também, pra não ter perigo, não ficar aquele resquício, aquele trem esquisito, e deu certo. Então, boa noite pra vocês, dorme com Deus, e graças a Deus, deu certo. Toda vez que eu vou no banheiro, velho, eu dou descarga duas vezes, pra deixar não ter esse perigo. Amor, você não veio, você não usou o banheiro mesmo não, né? Amém. Bom dia, 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 família! Como é que tá? Bom dia, galera! Uh! O que fazia? Oi! Rapazinha, que babona, pai! Cadê o pescoço, tá, neném? Cadê? Cadê? É o seguinte, dia primeiro tem show em São Paulo, depois de dois anos a gente vai voltar a fazer show, e espero todo mundo, tenho certeza que vai ser bom demais, tá bom? O link tá aqui, espero vocês, bora, chama! Olha aí, vamos tirar a onda, Zé, né? Começamos aqui nossa história, lá em janeiro, meu menino, 18%, viajou, mas fez atividade física, tem... Agora vamos ali na casa do meu pai, gravar a voz de uma música, e já já vocês vão saber o que que é! Hora do Stavito! Galera, e é o seguinte, semana agora vai ser corrida, tem um comercial pra gravar, tem ensaio pra show também, que agora, a partir do dia primeiro, tamo voltando com tudo aí fazer show, com tudo aí fazer show, depois de dois anos, e bora, 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 bora! Moleque! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!